Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevistas em Rede. Hoje estamos na Universidade de Lusíada do Porto, estamos a entrevistar o Presidente do NETSULP, João Paulo Silva. Olá João Paulo. Olá, bom dia, meu nome é João Paulo, sou estudante do 4º ano da Licenciatura em Direito e estou no 2º mandato, neste caso do Número do Direito de Lusíada do Porto. Então vamos começar as perguntas desta entrevista. Começo por te perguntar o que é que difere a Lusíada das outras faculdades de direito? Muito bem, uma pergunta difícil, mal entrei aqui na Lusíada, percebi que somos diferentes, basicamente há um grande espírito académico, uma preocupação de integrar desde logo os estudantes, contudo também nas outras universidades, como é óbvio, mas senti aqui que algo era diferente até mesmo falando com as outras universidades, mas em termos de ensino, aqui sinto que não há um ensino excessivamente tradicionalista, há um ensino preocupado com a vida prática, o que é obviamente importante porque mais tarde ou mais cedo vamos sair da teoria e é importante ter essas noções fundamentais de teoria, mas ter um ensino direcionado sempre para a vida profissional e foi isso que eu senti desde o início e que acho que de 7º modo, comparativamente com outras universidades, muitas vezes diferencia porque mesmo nos últimos, pelo menos nos dois últimos concursos da Ordem dos Adelogados, os dois primeiros classificados até foram da Lusíada, o que demonstra também um pouco dessa preparação para a vida prática, que é o que realmente importa, sem obviamente deixar de falar também de todo o espírito académico e todo o bom ambiente que se vive aqui na Lusíada. Foram esses os motivos que fizeram que tu, enquanto estudante individual, ingressasses e escolhesses a Lusíada como primeira opção? Pois é, isso lá está. É uma boa pergunta porque se for 100% honesto, claramente que eu na altura, no final do 12º ano, eu terminei o secundário, juntando os exames, que é com média de 17º e na altura candidato aima a FEDUP e acabei por não entrar, entrava em Braga e em Coimbra porque na altura a FEDUP era aquela que tinha a média mais elevada, agora não tenho ideia, e acabei por não entrar na FEDUP, falei obviamente com os meus pais e basicamente entre, chegar, ir para Coimbra, para Braga e ter que pagar alimentação e alojamento, decidi ficar aqui no Porto, o meu pai também já se tinha licenciado aqui direito pelo Porto, pela Universidade de Lusíada do Porto, e dialogando com os meus pais, aqui na Universidade de Lusíada, um dos motivos que faz muita gente também vir para cá é que atualmente, com média de 16º, uma pessoa paga o mesmo na pública, o que faz com que muita gente, pronto, entretanto optar se calhar por outra universidade privada ou até ir para outro sítio, tendo em conta os custos, prefere também vir para Lusíada. E pronto, também os bons testemunhos, os grandes testemunhos que têm por parte do meu pai, também me fizeram não ter desmovidas a ir para a Lusíada, e é como digo, todas as coincidências me trouxeram neste momento e agradeço as amizades, os momentos e toda a aprendizagem que tive aqui na Lusíada e não me trocava por rigorosamente nada. Ainda bem. E o que é que te motivou a candidata a esta Presidente do meu clube? Muito bem. É assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de assumir responsabilidade, já desde o secundário, na altura fui o Presidente da Assembleia de Delegados, sempre fiz parte do associativismo juvenil, até mesmo na Impact Academy, e desde logo, no meu primeiro ano, no meu primeiro dia de faculdade, fui logo falar com o Presidente do meu clube da altura, antes é que queria colaborar com o núcleo, ou seja, logo desde o início queria ter algo a dizer também na minha universidade, e é basicamente tentar retribuir aos estudantes de direito à minha universidade proporcionar momentos, memórias, atividades, para que eles tanto possam, basicamente, ter um percurso académico inesquecível, como possam estar preparados para o mercado profissional, com as diversas palestras, atividades, workshops que nós tentamos desempenhar, e foi basicamente isso, tentar retribuir aos estudantes aqueles momentos que todos eles me proporcionaram e que a vida académica me proporcionou, foi basicamente isso que me fez candidatar, e pronto, este era o meu segundo mandato. E quais são esses momentos, workshops, atividades que elencas como os best-of do núcleo até a cada vez? É assim, eu fico logo um sorriso na cara, relativamente, ok, não vou dizer isto primeiro, vou dizer primeiro, a semana de direito, porque, pronto, a primeira edição foi ano passado, este ano tivemos a segunda, e espero mesmo que seja algo que fique como tradição, porque é uma semana bonita, em que temos várias atividades, trazemos pessoas de fora, temos também palestras com professores aqui na universidade, mais uma vez para os estudantes, sobretudo, assim também direcionado para a área da política, para a área da especialização, para que os estudantes fiquem preparados, e é uma semana, pronto, lá está com os portos 11, até em regra tentamos finalizar também com um jantar de curso ou com uma festa, e espero mesmo que fique essa tradição. E depois também, obviamente, os jantares de curso, que nós foi algo que nós revivamos, já não, pronto, já não revia a se jantares de curso, pelo menos pelo que sabemos, desde há 6 ou 7 anos, e nós agora este ano já vamos no quarto ou quinto jantar de curso, porque o pessoal adere, continua a aderir, continua a gostar, fazemos aqui no bar da universidade, e acho que é uma tradição, que eu espero mesmo que um dia mais tarde possa ficar, e espero que nos próximos anos continue a acontecer, até eu possa vir como convidado. Eu acho que toda a gente me gosta de uma boa festa. Exatamente, exatamente. Falando um bocadinho das relações externas, como é que acham que o núcleo está a esse nível, tem boas relações com outros grupos, o tipo de relações e parcerias que tem estabelecido? Exatamente, ou seja, nós, para já, quisermos efetivamente aumentar a área de emergência com as nossas relações externas, até porque faz, fez ontem um ano que nós aderimos ao CNET, ou seja, fez ontem um ano, e foi algo que nós pretendíamos desde logo também, para que podemos ter uma relação com as outras universidades e com os estudantes das outras universidades, também para perceber aquilo que nós estamos a fazer bem, aquilo que estamos a fazer menos bem, e aquilo que podemos fazer melhor. E ainda, agora temos tido sempre aqui, pessoal até da Católica de Direito, temos tido também aqui, pessoal da FUDU, com quem nós, pronto, conversamos e até preparamos atividades, temos agora em mente uma com alguns núcleos de direito aqui do Porto, também uma atividade para o próximo mês, e nem estamos basicamente à procura, obviamente, só de criar novos laços, como também não só mantê-los. Acho que não damos primazia nem a um nem ao outro, é simplesmente num momento em concreto, quando for necessário, saber que estamos aqui uns para os outros e que vamos concretizar as atividades a que nos propomos. Ainda bem. Relativamente ao CNET, o que faz parte do CNET, que sugestões têm para as nossas atividades que nós desenvolvemos, que abrangem todos os estudantes de direitos do país, que sugestões têm e o que é que acham que ainda nos volta a fazer? É assim, eu, por acaso, com o CNET, eu acho que, pelo menos, estando e mesmo no ano anterior, eu acho que estão a fazer um trabalho excepcional, diria excepcional, porque neste momento não consigo dizer honestamente algo que podiam fazer no CNET em termos de, pronto, dessas atividades assim mais formais e afins, porque acho que efetivamente, até mesmo com o Rui Louren, que, pronto, faz parte aqui também da Universidade, que também faz parte do CNET, que é uma pessoa também super competente e que eu vejo que ajuda o CNET também e que ajuda também a desempenhar essas atividades importantíssimas. Mas, diria que, talvez uma atividade que eu gostaria de ver desempenhada é basicamente umas tertúlias ou convívio com os estudantes de direito, por exemplo, algo de duas em duas semanas, por exemplo, combinar, vamos supor, em Braga, uma sexta-feira, todos os estudantes de direito para se juntarem num café, todos os estudantes, obviamente, quem quiser aparecer, porque raramente o pessoal está ao todo, mas aparecerem para dialogarmos sobre os problemas dos estudantes de direito, do futuro, sobre aquilo que também está bem e era basicamente isso, tertúlias e convímos para o corpo de sal, se possa conhecer melhor. Está anotada a sugestão. Para terminar esta entrevista, tens alguma mensagem que querias deixar a todos os estudantes de direito do país e, em especial, também aos futuros estudantes de direito da Luziana? É assim, para os estudantes de direito, eu tenho a dizer que o direito basicamente é uma paixão, acho que entrando nesta área vão ver o mundo, de modo que as outras pessoas de outras áreas não conseguem compreender e não há no sentido de sermos mais inteligentes, é simplesmente, como eu tinha um professor que me dizia sempre, que quem entra em direito ganha os óculos para a vida que as outras pessoas não têm. E há também quem entra no curso de direito e sai sem os óculos, mas isso já é outra história. Agora, têm que gostar, basicamente, se gostarem do curso de direito, vocês não vão ter que estudar um único dia da vossa vida, vai ser basicamente como mais uma daquelas atividades que vocês gostam de desempenhar e tenho-vos a dizer também que, especialmente no curso de direito, as notas não são tudo. Eu sei que muita gente gosta de falar da média de 10 ou de 11 ou de 16 ou de 17, o que seja, é uma grande média, obviamente, ninguém nega isso, mas no sentido em que o que vai importar são as vossas soft skills, são também as vossas competências interpessoais, que é isso que vos vai destacar. Tanto podem ter uma média de 10 e ser um excelente magistrado um dia mais tarde, como podem ter uma média de 16 ou de 15, o que seja, e mais tarde não conseguir. É tudo relativo e sei que, se gostarem mesmo do curso, poderão brilhar e ter um papel importante a desempenhar no nosso país. Para o pessoal da Lusíada, para aqueles que virem para a Lusíada, acho que vão ter uma preparação excepcional, vão estar preparados para a vossa vida profissional, vão viver dos melhores anos da vossa vida, com tudo englobado, especialmente também com o trabalho do Núcleo, que foi sempre isso que nós quisemos, que foi esgotar a vida académica ao máximo e proporcionar momentos para que os estudantes um dia mais tarde possam olhar e dizer, que eu tenho pena que alguns não o possam dizer, mas dizer que foram os melhores anos da vida deles e apesar disso conseguiram também sair juristas excelentes que podem mudar algo em Portugal e é basicamente isso. Muito obrigada João Paulo, em nome do CNED agradeço-te a ti em especial e ao NetSulp por terem aceitado este convite, foi um gosto ter conversado agora contigo e pronto, por muitos mais momentos de parceria estreita entre o NetSulp e o CNED. Muito obrigada.